Eu quero ver alguns nascidos, é por isso que eu construí esse pão 10, 11, eu não sei qual episódio a gente tá, acho que é o 11 Então a gente tá indo relativamente bem aqui, acredito Pra gente fechar antes aí, quem sabe tentar uns 100% do jogo nos 30 primeiros dias A gente não correu tanto, né, como a galera que fez live aí correndo, soltou mais de episódio por dia A gente tá aqui de uma forma suave, cara, deu um rolê ruim aí que esse peixe ficou grande aí, cara Não sei como é que ele consegue fazer isso não Mas ele conseguiu, vamos dizer move então? Vocês falaram aí dizer move? Vamos dizer move lutador, Macarena, pá Tomara que a galera não esteja dando flag na gente nesse momento aí Porque a gente tá só usando uns emovizinhos aqui de boa, da tipo o cavalinho, a nossa aguinha, a Pocotó All Out Pummeling, meteoro de Pegasus, cara, né, obviamente Automaticamente isso aí é um meteoro de Pegasus, depois ainda rola um... Um Dragon Ball Z e a gente arrancou absolutamente nada de dano, simplesmente Foi uma baita animação pra zero damage Ainda curou tudo que a gente bateu, é isso? Tá de brincadeira esse jogo, hein, com a gente Hedwig, bora Bora que a tipo não tá dando conta não Corujinha Vou tomar um take down aqui, gratuito, beleza? Mas pelo menos ela toma um recoil lá O que fica um pouco mais fácil pra gente torcer pra esse Razor Leaf levar em um hit só Mas eu acho que esse peixão quando ele fica desse tamanho aí, os status dele ficam muito monstruosos, né? Ele é um bicho meio grosseiro Bom, desviamos do take down E vamos agora pro Razor Leaf O que que Clow aí atingiu aí? Serviu como incentivo Da hora a vida Ok, Fisherman Venom Derrotado, né? Vamos pegar aqui o TM que tinha aqui embaixo Poderosíssimo e tal Leech Life Cara, Leech Life precisava ser um TM Porque, vamos lá, para pra pensar Pra quem que você quer ensinar Leech Life? Em quem o Leech Life vai ser um golpe legal? Vai ser tipo assim, não Eu preciso, agora fechou Com o Leech Life aqui eu fechei meu moveset Agora ficou bonzão esse Pokémon aqui com o Leech Life Pra que, cara? Tipo assim, Leech Life Leech Life é aquele golpe que quando o Zubat usa você fica até feliz, geralmente Temos o Cabrawler aí Ok Vamos de tipo Cabrawler que é água, né? Pode ser que ele tenha um golpezinho ali de água que atrapalha a gente um pouco Mas a gente vai de High Hearth Power Tomamos um Dizzy Punch aqui Se a gente não ficou confuso, tá de boa High Hearth Power foi Segurou com um Vocês estão de brincadeira que segurou com um E agora a gente morreu, né? Obviamente Acontece Cara, vamos de Dillon agora Vai, vai que rola A gente consegue atacar primeiro O Dillon tá o mais difícil de upar aqui, hein? Porque ele tá muito frágil Na época que era pichu, era mais frágil ainda Mas tá ficando meio frágil aí o lance do Dillon Beleza Derrotamos o Faixa Preta aí Senhor Faixa Preta Cara, é aqui que eu tenho que ir? Não é aqui que eu tenho que ir, né? Então eu não vou descer ali pra pegar item não Vamos explorando aqui Primeiramente na... A gente chegou aqui no meio dos Totem Ah, então você é o que o Gladion tava falando atrás Bom, você não tava falando pra mim ali Bom, praticamente você não parece muito especial pra mim não Olha a minha bermuda, moça Por favor, você não acha que eu sou especial, senhorita Pluméria? Olha a minha bermuda Bom, eu tô ajudando aqui os Team School e tudo mais Eu sou a grande irmã deles aí e tudo mais Desses que, né? Não tem non-schools Bom, eu realizei que, tipo, todos esses garotos são meio idiotas, não é? Pois é, mas eles são idiotas, mas são bonitinhos e tudo mais Eu gosto deles e... E blá 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 Bom, são meus irmãos e minhas irmãs Então isso tá me deixando... Grilada A noi pode ser grilada A gente pode traduzir pra grilada Então ela não curtiu o jeito que a gente tratou dos irmãos dela Senhorita Pluméria Que é uma das chefes, né? Lá vem o Golbat e ele vai usar Lit Life na gente Só porque a gente falou mal do Lit Life Isso é óbvio Vamos de Rock Rock Ele deu um pulinho ali, o Rock Rock Tá felizão Vamos de Rock Tomb Agora que a gente ganhou umas... Umas... Umas E-Stones aí Os E-Rings a mais A gente pode usar uns E-Moves até melhorzinhos Vamos de Bite aqui Conseguimos ali atacar primeiro Beleza, o Golbat já levamos E aí, Pluméria? Não é isso tudo, não? E aí? Conversa com o meu Rock Rock aí, ó Tamo levando Salandite Salandite, Salandite A gente pode levar também, Salandite Se não é Salazla, a gente leva também Danada Rock Tomb, que é super efetivo Pou, caiu a bolinha Tá É E aí, Pluméria? Você viu aí? Quando eu lutei com o Glaion Como é que foi? Ganhamos 3 mil Ah, você parece ser muito forte, hein? Tipo, eu vou te dar isso então, cara Mas, ó Todo mundo aqui, velho Não passa raiva em ninguém do Team School de novo, não Porque senão eu vou mostrar, tipo, realmente O que que Você vai ter E ela não ia me dar uma coisa? Eu não ganhei nada, não Bom, a gente tá aqui na Ruins of Life As Ruínas da Vida Temos aqui a Burnet A Lily A Lily ficou perdida de novo Então, tipo, eu tive que trazer ela até você Bom, ela não consegue encontrar nem o caminho aqui, velho Pra Tidesong Hotel De forma sozinha Ela disse que os Team School tentaram, tipo, né Fazer uns rolês ali e tudo mais Mas depois eles se esconderam E foi por isso que ela teve que Se perder Porque ela teve que se esconder deles Bom, agora que a gente tá aqui O The Masked Royale Tipo, quer uma partida Vai ter uma partida Então não tem nenhuma chance de eu perder essa partida Eu vou lá assistir E ela sai rindo Bom, The Masked Royale Vocês não acham que ele parece O que será que tem debaixo daquela máscara, hein De toda forma E ela foi embora Mas é o Professor Nogueira, né, cara Acho que tá meio óbvio isso Bom, eu gosto de trazer o Neb aqui Porque é isso aí, velho Me ajuda e tudo mais Bom, olha só pra esse pobre Lycanrox Deixa eu curar todos os seus pokémons aí Ótimo que a gente teve todos eles curados Bom, nessas ruínas aqui Um dos guardiões da região de Akala A Tapulele Essa é a ruína da Tapulele Piu Tapulele, né, cara Entrou em campo Busca um apoiador no seu baralho aí E coloca na mão Ruins of Conflict Em Melemele Bom, é importante pra você Tá aqui nessas ruínas e tudo mais Bom, só pense Tipo, o que que acontece O que que poderia ter acontecido aí E tudo mais Nesse tempo aí pra trás Piu Olha aí, a Tia Olivia chegando A dona da Tapulele Toda formosa Bom Eu não Devia Você não devia Tá com o Kukui? Eu não vi você com o Kukui? Bom, meu nome é Lily E eu trabalho pro Professor Kukui Sou assistente dele E esse é o Tio Sam Ah, desculpa Bom, eu deveria ter perguntado Seu nome aí antes Não deveria? Bom, Tapulele Me chamou aqui Pra limpar essas ruínas E Tio Sam Obrigado por Ter esperado aí Essas coisas e tudo mais Sei lá Ali ele já se afastou Porque parece que vai rolar uma treta Quando é com os Kahunas, né? Bom, você derrotou Passou pelos triais Dos meus três capitães Aqui nas ilhas de Kahala E agora você vai enfrentar O grande trial Aqui da Kahuna Está pronto com os seus melhores Pokémons aí e tudo mais? Então vamos que vamos Rock types Vamos que vamos aí Contra a tia Olívia A tradução de Olívia Ficou Olívia mesmo, né? Está tudo bem Está tudo em casa A gente tem um bicho desse A Norif O jeito que a gente vai passar Desses bichos É com Cara É super efetivo Então vamos de super efetivo Vamos tomar um Bug Bite Que vai tomar pouco, não? Caramba Mas toma muito, velho Um dano normal Que arranca 40% da minha vida É meio bizarro isso E o meu super efetivo Arranca 60% Mas bom Como baixou a velocidade Agora a gente vai conseguir Não! Caramba Mas Chippo Você é um cavalo muito lento, velho Está foda aí, viu? Mas tá Vamos que vamos Não tem um Pokémon Totem, né? Contra os Kahunas Mas eu acho que ele vira um Super Saiyajin ali Em determinado momento Temos a Lilip Que é a mesma É a É a outra ali do Vamos de High Horse Power Para nada Agora eu vou tomar um Brine Que é a água Então Não tem o que fazer Vamos agora de Safadona Safadona Vai mandar bem aqui Porque ela é meio grama Esse bichinho aí Ué Ué, grama ou é É grama, né, cara? Porque vira depois Aquela planta do Mario lá, né? Cara, o pior é que não é grama, velho That's not perfected Nossa Senhora Socorro Dragon Rage Vai Para arrancar 40% 40% é bom Foi suficiente para levar Boa, Safadona Tamo junto 27 E agora é o Lichen Rock dela Que é o Definitivo, né? Será que ele entra como Super Saiyajin Assim ou não? Ele não entra como Totem Cara, vamos de Dragon Rage Então se por acaso A gente bater primeiro Que não aconteceu E agora a gente vai ter a chance De fazer a treta acontecer, né? Lichen Rock contra Lichen Rock Vamos lá Nível 28 esse daí, hein? É meio forte Ahn Cara, o Zepor nosso pode ser Brackneck Blitz Vamos lá A gente tomou um Bite Para nada E agora vamos dizer Ring Boa Esse é o Papá Ficou bravo Olhão vermelho Sangue no Zói Sangue no Zói, né, cara? Sangue no Zói é a definição Para esse Lichen Rock Ele está verdinho De boa Essa animação Ela é feia Demais Da conta O Z-Move normal Ele é horroroso E a gente simplesmente Deu um Desnotes Very Effective nele Que Foi lamentável Mas vamos de Bite agora Ele dá Bite na gente daqui A gente dá Bite nele de lá E agora a gente vai tentar Dar um Bite de novo Só que ele ataca primeiro Então a gente Ficou vivo com um Beleza Funcionou ali Os negócios do Tamagot Afeição dos nossos bichos Não flinchou Então não tenho o que fazer Agora é esperar O Knockout Ouça Super Potion Aí foi meu dose também Rock Tomb Ó Baixou a velocidade Então quer dizer Que a gente pode Talvez agora Conseguir atacar primeiro Rock Tomb Rock conseguiu Boa Rock Baixou a velocidade De novo Vamos tomar um Z-Move Aí Um Z Um Z Que vai ser Continental Crush Eu acho que esse é o Z-Move Mais absurdo Do universo Tá Vamos ver o que ele está fazendo A gente tem um de vida Será que a gente vai sobreviver É bem sem noção Continental Crush Dilon Será que o Dilon consegue Vamos tentar A Hedri Qualquer coisa Finaliza sempre A gente está sempre a salvo Com a Hedri Brook Break Break Derrotamos um Like and Rock Com o Pikachu Foi uma coisa A la Ash Ketchum Mandamos Benzaço E o Pikachu Quer prender Spark O que seria O Spark É físico 65 Cara Especial ataque Nosso Pior que a gente Tem mais ataque Do que especial ataque Nesse momento Então vamos tirar Standard Shock Sim Vamos de Spark Vamos de Spark Você estava faltando dano E a gente tem mais ataque Especial ataque Sei lá por que Que o Pikachu Tem mais ataques Especial ataque Ganhamos quase 10 pau Mano 8.900 Ó Diamantes São como Sparkle Cara Eles tipo Tem um negócio Depois do carvão Ali Diamantes São apenas Né Tipo assim Carvão Depois de terem sido Levados ali No seu absoluto limite Né E você É um desses Cara Você é o melhor Aqui tá O seu Rock Type Z Crystal Teremos a CG Zinha aí Da Insigne Pronto Agora o Like and Rock Vai ter um Z Move Mais decente E esse Z Move Normal É patético Tipo Ridículo 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 Vamos lá Terminamos o Gunner De Trial Logo no comecinho Do vídeo Aqui Na metade Do vídeo Na verdade Ela tá ensinando A gente Como é que usa É tipo Beer Você vai pra academia Malhar Fica fortão É isso que faz Esse Z Ring Ali ele ficou Apaixonada Temos aqui o Cosmog Que ele quer ir aonde Ah então Tipo É uma pergunta Meio estranha Então você vem aqui Na Ruins of Life E você não é uma treinadora Ah é por causa Do Neb Bom originalmente Ele não é daqui Então eu quero ajudar Ele aí A voltar pra casa E tipo Eu não tenho ideia De como fazer isso Então parece que Eu tô vindo nessas ruínas Por algum motivo Pra tipo Continuar visitando elas Esperando que Eu encontre uma pista De como ajudá-lo A voltar pra casa Bom certamente Eu não vi um Pokémon A gente não vê Um Pokémon desse Todo dia A Tapulele Pode ser chamada De Guardião E tudo mais Ela tem os aparelhos dela Mas regulares Pokémons Também tipo Fogem Geralmente dos Guardiões Com todo custo E esse Pokémon Parece ser forte o suficiente Pra vir aqui E querer bater de cara Com os Tapos Ah Bom Isso não pode ser certo Eu acho que a sua jornada Tem Vai ter muitas surpresas E eu espero que Vocês encontrem Muita felicidade Por aí Então vou levar vocês De volta pra cidade E é isso aí É tudo que eu posso fazer Pra vocês Seus parceiros Pra você que não é Treinador E é isso aí E ela vai dar uma força Pra gente Vai dar uma mão Pra gente Ah você é a Kahuna Olivia? Eu sou o Hal Cara De que tal Eu preciso batalhar com você Bewon Que é da Brioni O que? Ah você tipo Você viu aquele cara estranho Da Eater Blá 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 Lá velho Eu encontrei com ele Lá no Han O Grand Resort Assim que eu finalizar O meu grande trial Aqui de Akala Ok? Eater Foundation Bom Eu não tenho certeza Se vocês Se tipo É isso que vocês querem E tudo mais Mas vai lá Falar com eles Ó Tipo Pra não esperar muito Pega o seu Charizard E não perca tempo E vou ir lá Pro Grand Resort Ele tá simplesmente Ali atrás da ponte Do Dimensional Research Lab Eater Foundation? Hum Bom Eu acho que eu vou ficar aqui Ali ele não se beira Muito com a Eater Foundation Né? Bom Eu quero ver Como é que a luta Do Hal vai ir também Então tipo Eu odeio ver Pokémons machucando Mas eu vou torcer Pra ele Dedicar por ele Tudo mais Bom Eu quero mostrar O meu show aqui Mais a Brioni Tudo mais Meu time tá muito forte Eu quero mostrar Essa força tudo Eu quero dar o meu melhor E basicamente Vai ser uma coisa Parecidíssima com isso Ah, você tá certo Né? Bom Todo mundo tá Então é isso aí Velho Ahm O que é que é que é O que é que é que é A família Qual o significado de família Se for pra isso Bom Tem essas crianças E basicamente É isso aí Vem aqui Me mostra o seu poder total Então Bom Eles vão ficar ali E a gente tem que usar O Charizard Pelo visto Vamos que vamos De Charizard Vamos ver onde a gente Tem que ir Ah, é aqui Só que a gente Nunca foi ali Então a gente vai Pra aqui E a gente vai Tentar descer A gente sobe Em cima do Uber Charizard Seria o mundo Ideal, né Cara Caramba, mano Tipo Só imaginei Aqui, mano Uber Charizard Ali, ó No aplicativinho De celular Ali O quanto Ia ser louco, velho Isso é massa Demais Dá conta Em que nível Evolui a galera, hein Eu tomei Eu leio mais O comentário de vocês Do que pesquisar Coisas pela internet Em que nível Vai evoluir, hein A A Tipo Vai evoluir Em que nível Os outros Vão evoluir também A gente tá descendo Aqui na rota 6 Eu não sei Por que a gente Nunca veio aqui Porque aparentemente Tá tudo A gente nunca veio aqui Porque tinha um cara Que prendia a gente Aqui, ó No Rio Rio Círia ali Tinha um cara Que ficava aqui A gente nunca pôde vir Aqui nessa parte Vamos lá no hotel Então Hotelzão da porra, mano Bonitão Botas cachoeiras E aí a gente vai Falar com o rapaz Ah, então você veio Finalmente Ah, tipo Me perdoe Porque eu não introduzi Eu sou o Faba As pessoas podem me chamar De Faba Ah, como eu disse Pra você antes Eu vou te mostrar Um lugar tipo Sabe Maravilhoso, velho Então tipo Um lugar estrondoso Chamado Eater Paradise Então deixa eu te falar Primeiro sobre Eater Paradise Esse nome Assim como o nome Sugere Eater Paradise É um lugar Tipo Como se fosse Um paraíso Pros pokémons Então lá eles Podem ficar ali Com o som do mar E tudo mais De Alola É uma ilha artificial Feita inteiramente Por humanos Por humanos E elas Pra proteger Os pokémons Então tipo Como um adulto Eu vou manter a minha promessa Eu falei pra você Que eu ia Que eu ia te contar A verdade Sobre Durante uma turnê Sobre a Eater Paradise E por que que você Você vai vir Não vai? Então vamos Vamos sim Sr. Faba Vamos lá conhecer Bom, bom Então vem comigo O Eater Paradise Vai tipo Te deixar De uma forma Muito Sei lá Vai te maravilhar É maravilhar Amazed Vamos lá Vamos lá Me leve junto Bom Até aí A Kahuna Olivia Tá aqui Veio me ver É como uma Kahuna Eu tenho que vir aqui Depois dos meus Pessoais aí Que participam dos triais Da minha ilha Eu tenho que trazer Como se elas fossem Minhas crianças Então como eu nunca Me casei E tudo mais Ó Escuta só Vocês dois O oponente Cara O melhor oponente Vai ser sempre Vocês mesmos Então tipo Sabe Os melhores aliados Estão São os pokémons Estão junto com vocês Obrigado Então vamos lá Professor Vamos que vamos É isso aí Cara Eu tenho minhas próprias Coisas pra resolver aqui Então eu vou ficar Por aqui mesmo Eu não vou pra nenhum lugar Então é isso aí Tá certo Beleza Então a gente se encontra Lá pros Meligarden Então é isso aí Tá na hora de dizer Tchau pra ilha Akala Então quando vocês vierem A gente se encontra Blá 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 E é isso aí Então vai A gente vai atrás Do Faba A gente vai pegar Esse Essa lancha aí Que lancha É um trem da hora Né velho Quem tem lancha É massa né Família Aringueri Da hora Autodes Vamos que vamos Essa galerinha Que tira foto Com lancha Mano Ah cara Eu tiro minha selfiezinha Aqui no meu quarto Eu tiro minhas fotinhas Mas mano Esse trem de goprosá Com tipo Olha aqui a minha lancha Eu não sei Sabe Talvez seja só uma inveja minha Talvez seja só uma inveja minha Mas eu não posso fazer nada Tem como competir Gente Eu estou perdendo Meu espaço Pra um cara Que tem lanchas Com gopro Mas eu não posso fazer nada Quanto a isso Vamos conhecer Vamos conhecer o Wither Paradise Vamos conversar sobre isso Vamos torcer pra galera Ligar E hoje é o dia Que a gente vai no correio Ver as cartinhas E acho que isso Vai ser suficientemente bom Pra gente ficar feliz E ficar de boa Pronto Pronto Vocês dois Esse daqui é o Wither Paradise Bom A gente teve um Sudouro Aí Ok E levaram os pokémons Pra cima ali O elevador É loucão Hã Eter Paradise É uma facilidade criada Pra conservar Aqui os pokémons Então a gente Usa tecnologias de ponta Pra esse propósito Então se você descer Nossos times Vão estar desenvolvendo Trabalhando Tipo novas pokébolas E tudo mais E bom Tudo isso Pra conservação Dos pokémons em si Hã Eu tô aqui pra Pra Tipo Eu não tô Eu não tô Eu não tô Liberado Pra falar pra vocês Sobre essas pokébolas E tudo mais Aqui da Eter Paradise Mas tem Um sinal E tudo mais Um stream aqui Fazendo Sabe Facilidades Pra prevenir De que essas coisas Continuem funcionando Que Pra funcionalidades Futuras aí Blá 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 Bom A gente tem aí Outra carta Outra apoiadora Ela eu nem sei o que faz Cara Eu nem lembro O que ela faz Como apoiador Perdão Aqui Senhor Faba E sim Vai Vamos lá O que você quer Falar comigo Dessa forma Tão 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 formal Deve ter uma razão Bom Todo mundo aqui Sabe Quão importante Eu sou Certo Sim Brent e Faba Bom Você deve estar Falando com a Presidente Pra manter Esforços Aí Aqui em Akala Então Eu trouxe Essas crianças Que Me ajudaram Pra conhecer A presidente E foi embora O Faba E ele vai Levar a gente Pra conhecer A presidente Comente Já que ele Foi embora É a Wiki Sejam bem-vindos A Interparadise O Sun e Hal Meu nome é Wiki Prazer em conhecê-la Senhora Wiki Bom Como assim Calma Como que você Sabe os nossos Nomes Um dos nossos Empregados Falou que Vocês Estavam ali Conhecendo Que estavam Conhecendo As Ilhas Jakala E bom A gente Ouviu Falar sobre Vocês O jeito Que vocês Protestem Os pokémons Tudo mais Senhor Mr. Hal Muito obrigado Tudo mais Ajudou ali Na caverna Deve ser aquele Pessoal que Estava lá Na caverna Do Jiglet No túnel Do Jiglet Bom Deixa eu Mostrar pra vocês Aqui Tudo mais A entrada É um pouco Acima Bom Agora Parece que Estamos numa Mão melhor O Wiki Parece ser Mais amável Deixa eu Apertar Esse botão Aqui Na verdade Foi bem Idiota A Legenda Dela É tipo Bom Aqui tem Um botão Deixa eu Apertá-lo Precisa Falar isso Não precisa Falar isso Tipo Só vai lá E aperta O botão Tem um Oranguru Ali Bom Essa é a Entrada Principal Aqui Vocês Podem ter Os seus Pokémons Deixar Nessa Se for Preciso Cara Tem um Belossom Bonitaço Mano Belossom É muito Louco Belossom É a evolução Certa do Gloom Se você evolui o Gloom Pra Vioploom Parece que tem alguma coisa errada Você e o Hal São Tá participando dos triais E tudo mais Vocês pretendem se tornar os campeões Bom Eu suponho Que sim Quando eu tinha Ali Vocês tem Em volta de 11 anos Não é isso? Sim Eu tenho 11 anos Bom Eu tive chance De entrar nesse desafio Das ilhas Quando eu Completei 11 anos Porque algum dia Eu vou derrotar O meu avô Entendeu? Que tipo Ele é muito forte E no momento Eu tô só participando Dos desafios Das ilhas E tudo mais Ah Que amável Você e tudo mais Bom Eu suponho Que crianças Tem que Entrar nessa jornada E escolher Tipo Sabe Tipo Coisas acima Da idade Delas E tudo mais Passam por coisas Meio difíceis Deve ser Não é fácil Mais ser criança Hoje em dia Tipo As crianças Tipo Assim como seus pais Trainers Are like parents To their Pokémon Cara As treinadores São como parentes Sabe Pros seus Pokémons Ela tá explicando Um pouco desse rolê Que a gente faz parte De uma família Em si Bom Por que a gente Não tem essa conversa Um pouco mais acima Deixa eu apertar Esse botão Vamos subir um andar A mais Galera Se a tradução Tiver muito banal Das coisas Eu prometo Pra vocês Que vocês não estão Ficando de fora Do contexto Da história O contexto É esse A tradução literal Não é o que eu tô falando Tá Eu tô lendo muito por cima Pra gente não perder Tanto tempo E tem algumas palavras Que eu não manjo Então eu tento Pegar uma palavra Próxima ali Pra traduzir Realmente Não é 100% Não Mas vocês Não estão por fora Da história De Pokémon Ultra Sun Isso eu prometo Pra vocês Vocês estão sabendo A história do jogo O Raul chegou Aqui ficou felizão Já Já veio essas plantas Esses negócios Tudo Bom É isso aí Assim que a gente Dá o suporte Para os nossos Pokémons Eles precisam De uma extra Proteção Alguns deles Como Corsola Por exemplo Porque eles são Terrivelmente Comidos Por um Pokémon Chamado Mariene Então eu não sei Se você sabe disso Mas tem uma passagem Disso na antiga Pokédex Então pra quem Viajou de canto Pra cá Pra você Tá meio jovem Talvez pra perceber Isso Mas aí A Corsola Que é comida Pela Mariene Então aqui Ela tá protegida Tá sendo conservada Tratada Tudo mais Salvando a espécie Beleza Meu avô sempre falou Que a natureza Tem o seu lado Cruel também E claro Que também Tem das nossas Das bênçãos Dela pra nós Bom A Aether Foundation Se ela realmente Pode proteger Todos os Pokémons Aqui Bom A natureza Aqui a gente faz O nosso próprio Balanço da natureza Sem dúvida alguma É um pouco difícil Julgar isso Tipo Quantos humanos Afetam Realmente Esse desbalanço Da natureza E o Hal Pegou e falou Cara Isso é incrivelmente Fantástico Bom A Aether Foundation Parece ser Sensacional Mas Por que que a gente Não Tipo Não tem um lugar Desse Vocês não fizeram Tipo num lugar Em Alola Mesmo Fizeram numa ilha Eu não posso te falar Tem coisas que São difíceis E só a nossa Presidente Pode falar Sobre isso Às vezes Eu acho que você Tem que conhecer A nossa Presidente Luzamine Que é a Samina Samina Presidente Então você Vamos lá pra área De conservação Agora que ela tá lá Então finalmente Vamos ser levados Ah Presidente Que eu acho Que a gente tem Que dar a volta Por aqui Passar por tudo Isso aí Aqui a gente tem Pokémons Um Starming Cara Qual é a moral Desses pokémons Que a gente pode Interagir e ficar Brincando Tem alguma forma De capturar Esses pokémons Por que que Por que que a gente Fica Cara Vamos lá Dar um tchauzinho Por que que tem tantos Pokémons com interação Desse jeito Né Ok Falou um pouco De clima Ali Do solo Do que que eles Fazem pra ajudar Ah não Aqui pra mim Tinha uma entrada Por ali Mas não tem não Bom Basicamente Tem que dar A voltona mesmo Viu Aqui tem que dar A volta suprema Em tudo Olha a Samina Aí hein Vai rolar treta Oh Meus doces Pokémons Eu prometi pra vocês Que eu ia manter Vocês A salvo E vou proteger Vocês com Meu amor Hã A Uã Foi a tradução Correta Tá literal Tá aí Ela com seu Salto alto Salto 12 Cabelão dela Papercraft Ah Vocês devem ser O tio Sam E Raul Sejam bem vindos A Aether Paradise Aqui a Aether Foundation É a nossa É a nossa ilha Privada aqui Né Tipo Particular Eu sou a presidente Dessa fundação Mas por favor Me chame de Lusamine Me chame de Samina Só Eu tô Eu tô muito feliz De estar conhecendo vocês E eu tô feliz Que pessoas como vocês Que viajam entre as ilhas E tudo mais Aprendem mais sobre pokémons É Sabe Tipo Não são pessoas Né Desconfortáveis Aqui Que tipo Pegam os pokémons Por razões egoístas E tudo mais Apenas pra vocês mesmo Apenas pra razões particulares Bom Então eu tô aqui Eu sou como mamãe Pra todos esses Pobres pokémons Que mostram Que eu mostro pra eles Meu amor Precisam de amor Até pokémons De mundos distantes De regiões muito distantes De Alola Eles também merecem O meu amor Nossa Tia Tia Samina Eu não sabia que você Fazia tudo isso Você é como Tipo Bem mais velha Que a minha Eu não tô acreditando Olha o toque Do Grey's Anatomy Aí hein Sempre Enquanto a gente tá aqui Depois eu atendo isso Bom Você até como Cara Você é bem mais velha Que a gente Ah Doce garoto Eu já tenho mais de 40 Sério? Putz Ela é bem Meio É escola madona Né A tia Samina Calma O que? Ah Você Esse estilo de vocês aí Bom Vocês sabem né Você Raul Ah O que você tá querendo Hein? Bom Tá querendo tipo assim Tá querendo me dar um elogio Tá querendo me deixar feliz Bom Ah Like Você quer falar tipo Do que que a gente tá Vestindo? Bom Eu não acho que Algumas coisas Parece que você Lembra um pouco a Lily Eu não acho que tipo Essa aparência Sua e tudo mais A não ser tipo A seta Lily Ó Ela baixou Falamos da Lily Ela mudou o jeito dela ali Mudou o olhar né Ah não se preocupe Bom Simplesmente Deixa tudo isso aqui Tá bom Confia em mim Criança É você vai ficar mais feliz Se você escutar Adultos Tá Os adultos aqui Por mais perto Tudo mais Confia Rolou uma tretinha aqui Uma Tá rolando Sei lá A gente bateu no iceberg Ou bateu a ilha Aqui Tremeu a base inteira Esse tremor Tem alguma coisa acontecendo Nos andares de baixo Hoje Tava Aqui Na nossa frente E veio o Pokémon Do Bob Esponja Aí Uou Tá aí A UB1, né? Eu esqueci o nome A Nair Ligo, é a Nair Ligo essa Lembrei por causa da carta Caramba, eu tô lembrando o nome das Ultrabitches por causa das cartas Se fosse por causa do jogo, não dava pra lembrar Você é... Bom, você veio de um mundo distante, certo? Venomeno Senhora Lusamine, volte pra trás Por favor, essa coisa não é certa Isso não tá certo Ó, pobre criatura Venomeno Vamos lá, cheguei perto dela E vai ter uma luta Eu não sei se dá pra capturar, tá? Eu vou tentar jogar uma Pokébola Nisso aí, velho É um Pokémon Psíquico, Ultrabitches, é sempre meio foda E ela virou um Super Sayajin vermelho Aí, né? Sei lá, nível 4 Nível... Sei lá É um trem meio louco isso aí, hein? Tem como jogar uma Pokébola, cara? Vamos jogar uma Pokébola pra ver? Você não pode jogar uma Pokébola na área de conservação Tá bom Então é pelo lugar Que não tem como, aparentemente Vamos de Height Horsepower Vamos de Horsepower Porque é... É... É estabiado Vamos dar um golpe estabiado nisso daqui Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer no momento Nossa, deu super efetivo Mas por que que deu super efetivo? Ela é psíquica? Ela é psíquica e o quê? A tipo foi pro 27 Destruiu, mano A tipo... A gente entra de cavalinha ali, ó Pé de pano Pé de pano Pocotó Nossa, a gente entra nos Ultra Warm Hole E tamo suave, viu? Que isso Bom, ela sumiu A criatura não identificada desapareceu Então é verdade Então eu preciso... Eu ainda preciso daquele Pokémon Preciso pegá-lo de volta A Senhora Lusamine, você tá bem? Aquela outra biche que apareceu agora Ó os caras aí, hein? Do Ultra Recon Squad Ela veio do final daquele Ultra Warm Hole, hein? Tipo... Veio de outro mundo, cara Um mundo que a gente conhece como Ultra Espaço Ah, quem é isso? Cara, quem são vocês? Sério mesmo? Tipo, como que vocês... Vocês acham isso? Bom, eles são meus convidados Eles são o Ultra Recon Squad Ah, eu tenho algumas coisas que essa fundação dá Tipo, como conselho sobre Ultra Beasts e tudo mais Sabe como Ultra Beasts? Ah, por que que vocês não apresentam vocês mesmos? Bom, eu sou o Dulce E eu sou a Sozi Zozi Zozi, Zozi mesmo Zozi Ah, Ultra Warm Holes? Ah, bom, a gente veio de uma região de Alola É, a gente fala que uma região de Alola Veio de outro mundo, sabe? Passou por, tipo... A gente fala que a região de Alola Veio de outro mundo Ela passou por Ultra Warm Holes Cara, então a Alola é uma região alien Sei lá Que bizarro Bom, a gente vem de um mundo da escuridão aí Onde a luz foi roubada pelo, tipo... Por um ser chamado Necrozma Então, esse Necrozma é como, tipo, tem uma força extraordinária Ele é selvagem, sabe? Tipo, a luz dele que fica dentro dele Com certeza, tipo, ela pode se tornar selvagem algumas vezes E compartilhar essa luz misteriosa com outros também Mas tudo vai ficar bem Esse Necrozma ou as outras bichas Qualquer coisa que vocês viram Que vierem de outro mundo A Aether Foundation vai estar preparada para proteger Dessa luz aí, Alola Dessa luz Então, fiquem em paz, fiquem tranquilos Não precisa se preocupar com nada E é isso Parece que a gente está em paz aí Na mão da Aether Foundation Wiki Ah, esses dois aí, cara Leva eles para o meio ali Para eles continuarem o Island Challenge, tá? Leve eles para o próximo Island Challenge, por favor Ah, eu vou checar aqui as minhas coisas e tudo mais Eu vou falar com o Sr. Faba Sobre exatamente o que está acontecendo na parte de baixo ali Os nossos experimentos para abrir um Ultra Worm Hole Não estão indo muito bem da forma como eu esperava Então eu vou voltar ao meu trabalho Basicamente é, molecada Vaza, vocês já viram o que tudo tinha que ver Viram mais do que deveria Bom, eu vejo vocês dois na ilha de Ula Ula E é isso aí Rolou um tchauzinho do Hal A Samina dá um tchauzinho mais Humilde ali, mais simpático Descemos e bom Hoje teve muita história Hoje é o tipo de episódio que eu gosto Passei muito tempo traduzindo A gente aqui na lore do jogo Muito bacana Bom episódio extra, hein? Foi hoje Hum... Bom, é isso aí Vocês estão conhecendo pessoas que vieram de outro mundo? Talvez, cara É isso aí, velho As surpresas nunca param de vir Bom, é Eu vou ter que falar para a professora Burnett Sobre isso na próxima vez que eu ver ela Ah, eu espero que sim, velho Tipo, o que aconteceu hoje foi uma surpresa para a gente também Mas eu estou satisfeita que vocês dois conheceram isso também Então, levem isso para lembrar da visita, tá? Eu tenho umas malassadas para você Hal Cara, tipo eu que gosto de salami italiana Ela é tipo Ah, obrigado pela visita Toma salami italiana aqui Cara, que loucura isso É... Sensacional como as malassadas me fazem me sentir melhor Bom, eu acho que eu sei o que você quer dizer Bom, essas tem um gosto um pouco melhor, viu? Então, tipo... Estou compartilhando com você Espero que você ame isso E bom, tio Sam Para você eu vou te dar o TM Psychic Eu queria ganhar a salami italiana Se ele ganhou uma malassada Ah, beleza Vamos seguir aí Vocês vão seguir aí no seu desafio Coisa incrível aí Essa aventura de vocês e tudo mais Parece que já estamos de saída Uou Bom, meu coração está tipo Sentindo como se fosse numa corrida, sabe? Putz, os Ultra Worm Holes são reais, cara As Ultra Bees são reais também E agora, tipo, esse Ultra Reckon Squad também, velho A gente está descobrindo coisas novas E a gente também está indo para uma nova ilha Só está acontecendo coisa boa Tipo, sabe? É uma energia que, velho Está excelente, velho Está tipo dentro de mim, assim Blá, blá E agora ele comeu aí o negócio dele Ele ficou felizão Você quer um pouco de malassada? Eu quero Não teve a opção de eu escolher Ah, não Mas eu acho que eu ganhei uma, né? Parece que eu estou comendo ali Fazendo um negócio da cabeça ali De quem está comendo Ok Então é isso aí Estamos indo para a terceira ilha Das quatro Ula, ula E pronto Vamos finalizar, então Este episódio Vamos que vamos Temos dois Pelipers Uma torre meio japonesa Beleza, o Raul fez aí Let's arroi Terra firme Underfoot again Terra firme Debaixo dos nossos pés de novo O Raul deu a corridinha E tal Beleza, ula Ula é como se fosse Uma ilha totalmente diferente Da Mele Mele, né? Ou a Kala Ah, eu acho que a gente tem que Encontrar o professor aqui, não é? No Mele Garden Acho que é alguma coisa assim Bom, então vamos no jardim lá Tá bom? Ah, eu acho que a gente Se encontra por lá Beleza? Beleza Pokédex falando Bom, a gente Chegou aqui Então isso quer dizer que agora Tem outra Pokédex aberta E vamos para o nosso Girocopter Para a gente finalizar O episódio de hoje Vai dar a voltinha Ou não vai? Não vai Porque com uma mão Eu não consigo Vamos lá Pronto, a gente conseguiu Atrás do bambu aí Mas a gente conseguiu Bom, pessoal Espero que vocês Estejam passando por um ótimo dia Espero que vocês Tenham me perdoado Um pouquinho mais Por essa falta de episódios Que teve aí nos outros dias Com esse episódio extra de hoje Espero que vocês Estejam gostando da série E não esqueçam de comentar Qualquer feedback É extremamente bem-vindo Vamos conversando fiado Comente sobre alguma coisa Que você viu conversando aqui Vamos interagir Vamos aproveitar Para se aproximar Durante essa série Tá bom? Para a gente ficar mais próximo E vocês me conhecerem melhor Eu estou muito afim De conversar com vocês Beleza? Muitíssimo obrigado Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Browfish dos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais da conta Uou! Muitos Obrigado.